A gente entra agora já pra falar um pouquinho daquele que não deve ser nomeado, o Voldemort das PLs. Pode ser, pode ser. Ai, meu Deus do céu. Essa vai dar pano pra manga, cuzão. Eu vou fazer o mesmo disclaimer que eu fiz no começo do episódio, família. Não sabemos... Assim, não tenho o domínio suficiente... Deu um flick aí na imagem? Não, não, não. Tá. Não temos o domínio suficiente do assunto pra chegar aqui com autoridade e te dizer por que que o Google tá errado. Mas o fato dele colocar isso na Home me dizem muito, muito. Mas tem muita desinformação sendo dita sobre isso que, mais uma vez, se você chegou aí no meio do programa e nem sabia que hoje a gente ia estar aqui na terça-feira, a gente fez um pequeno disclaimer no começo, peço a sua paciência que já ouviu isso, mas eu vou fazer de novo. Nós prometemos um vídeo sobre isso no meu canal principal, destrinchando um pouco melhor, porque poucos temas estão gerando tanta desinformação quanto essa. E existe uma verdadeira cruzada por parte das big techs pra fazer valer o discurso de que essa é a PL das fake news. Quer dizer, não, perdão, essa é a PL da... É a PL da censura. Isso, esse é o nome que eles estão dando. É, essa é a PL das fake news. Existe uma cruzada das big techs pra dizer que essa é a PL da censura. O Google, em momentos muito mais críticos da humanidade, nunca alterou a sua homepage. Já alterou, eventualmente, sim. Mas, assim, teve momentos muito mais necessários em que o Google poderia ter colocado lá. Por exemplo, é... Ah, na época da Covid mesmo. Na época da Covid. Por exemplo, quando tava tentando rolar um golpe de estado no 8 de janeiro, tinha alguma coisa na home do Google falando sobre a tentativa? Não tinha. Não. Aí, agora, uma PL que parece pisar no calo das big techs aparece na home do Google. Se isso não te deixa alarmado, sei lá, fique. É a minha recomendação. Fique alarmado. O Google comprou ads, inclusive, no Spotify e tal. O Spotify tava passando notícia disso. O YouTube disparou e-mail pra gente pra falar Creators, se vocês não apoiarem a nossa posição contra a PL das fake news, vocês vão começar a ganhar menos dinheiro. Tá ligado? E o negócio do Google... E você ficou sem a sua câmera? O que o Google tava colocando lá era pra causar uma confusão realmente em quem tava lendo e buscando informação sobre. Pois é. Porque até então parecia que o projeto caminhava pra uma aprovação tranquila. e agora, com esse investimento pesado das big techs em tentar chamar isso de PL da censura, começou a rolar um... Opa, peraí, vamos conversar. Inclusive, até o Arthur Lira, que ia botar pra votação hoje esse projeto de lei. Porque é um projeto de lei que vem do Senado e aí ele é votado na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira, como presidente da Câmara dos Deputados, já estuda adiar a votação, que precisava de uma maioria simples pra ser aprovada. Mas que tá rolando... Pô, peraí, você tá na página do Google, né? Agora, de repente, todo mundo... Alá, não sei o quê. Tem até fã. Tem fã, porque eu vejo... Quando você me manda uma DM aí, eu vejo as últimas que você me mandou, né? E é engraçado, porque às vezes eles mudam de ideia no meio do caminho. E é normal, as pessoas mudam. O cara, de repente, ele era o Ancap esse tempo todo e ele não gosta mais de mim. E eu fico pensando, mano, deleta as mensagens antigas antes de me mandar um hate, porque fica patético. Eu vejo que você tá me mandando mensagem desde 2016, assim, ó. E, de repente, o cara, assim... Alá, otário! Vai apoiar o governo do PT? Vai ser censurado. Eu falo, amigo, deixa de ser burro, mano. Primeiro que o negócio começou anos... É um projeto que começou em 2020. Muito antes do governo do PT. Segundo que tem vários especialistas trabalhando nisso. E terceiro que existem 111 páginas de projeto que a gente não pode se resumir a... É, vai dar na mão do Lula agora. Não posso nem mais falar que eu não gosto mais do Lula. Só um detalhe. E isso vai... Algumas redundâncias vão acontecer no vídeo, Buva. A gente vai repetir o assunto lá... Sim, sim. E tá tudo bem. Só um detalhe. Essa eu peguei do Reinaldo. Eu vou citar ipsis literis. Não vou, porque eu não lembro como ele falou. Tudo que o projeto visa enquadrar já tá dentro do que é ilegal fora da internet. O projeto visa coibir discurso de ódio. Se eu for pra rua agora e cometer um discurso de ódio, eu vou ser preso. O projeto não vai implementar novas leis ou criar novos crimes pra tentar te prender. O projeto só visa, de alguma maneira, responsabilizar as big techs pelo conteúdo que elas mantêm lá. E mantêm lá porque querem manter. Porque dá dinheiro pra elas. Porque esses posts têm alcance gigantesco. É simples. Você caiu agora de paraquedas nessa história. Você tem, de um lado, o Mark Zuckerberg, que já é reconhecido por ter vendido dados de seus usuários do Facebook pra influenciar nas eleições americanas. Você tem, desse mesmo lado, todos os bolsonaristas que, por acaso, estão com medo de fake news. Inclusive, eu vi hoje, quem tava protestando contra isso era um órgão lá dos médicos pela vida, sei lá, não sei o quê. Não sei se é esse nome, eu usei qualquer nome, mas era um grupo de médicos. Os mesmos que estavam divulgando medicinas alternativas na época do Covid. Sobre dar remédio de verme pra cuidar de Covid. Sobre dar cloroquina. Sobre enfiar ozônio no cu das pessoas. Porque é isso que eles querem continuar fazendo. Pois é. Continuar mentindo o quanto eles quiserem. Porque a mentira, o discurso de ódio, ele vai mais que um tweet falando uma verdade, qualquer coisa assim. E como que as Big Techs ganham dinheiro? Tem duas formas. Uma, é o tanto de tempo que a gente passa no Twitter, no Instagram, no Google, pesquisando. E quando uma empresa faz o post patrocinado, paga pras Big Techs. E aí que tá a questão. Quando uma empresa vai fazer um post patrocinado, o que o Facebook vai apresentar pra essa empresa? Pô, eu vou entregar seu post pra tudo isso de gente. E o que é tudo isso de gente? É um monte de gente compartilhando fake news que reverbera. E as empresas pagam pra divulgar fake news. Sim. Eu não vou falar o nome aqui, mas no Brasil tem a maior empresa que faz isso daí, a empresa revisionista aí, né? Sim. Que é apoiadora do Bolsonaro pra caralho, né? Do Olavo de Carvalho, etc. Exatamente. Você tá ligado qual é? Você não sabe qual é? Quando você tá na Bandeirantes assim, você tá indo de um lado, aí aqui na paralela vem a contramão, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Então, pois é. Quando você digita, sei lá, feminismo no Google, é o link deles que aparece. Por quê? Porque eles injetaram dinheiro pra caralho pra espalhar desinformação. Mas não é só desinformação, é fake news de verdade. Imagina se não puder mais, né? Essa receita das big techs, do Google principalmente, não puder mais ter, entendeu? Pois é. Eles vão perder muito dinheiro. Então. Imagina, por exemplo, que nem aconteceu agora. Tinha um grupo, os ataques nas escolas, eles estão sendo organizados por onde? Pelo Telegram. Sim. E daí o governo pediu que fossem passados esses grupos. Sim. E o Telegram não entregou tudo. Sim. Existe uma questão que é pra próprio respaldo dessas plataformas também, porque tem coisas que as pessoas estão reivindicando que a pele das fake news estaria abordando e que ela nem aborda. Então, por exemplo, o Telegram e o WhatsApp, ele tem um sistema de encriptação de ponto a ponto. Aí chega um juiz e fala, me entrega o grupo. O Telegram não tem como entregar esse grupo. Tudo bem. Tudo bem não, né? Tudo bem o caralho. Mas assim, a gente entende que existem ainda problemas com a PL, existem controvérsias. O que não dá é pra deixar do jeito que tá. Aí eu vejo, vem o Enzo, né? Enzo. Enzo é o cara que... Enzo. Ele tem um avatar da bandeira de Gads, tem amarela lá dos ANCAP. Ele torce pro Golden State Warriors. Tá ligado? Esse é o Enzo. Tá ligado? Eu tô muito ligado nos playoffs da NBA. Foi mal, mano. Eu tô viciado. Então, o Enzo fala assim, ah tá, vai deixar na mão de quem reglamentar disso? Do Estado? Vai deixar na mão de quem, filho? A gente elegeu o Estado pra isso. Ninguém tá falando que o formato de Estado que existe eu acho ideal. Eu não tô sendo o reformista que é deixar meus amigos marxistas tristes. Mas a verdade é que se eu tiver que escolher entre uma Big Tech do Vale do Silício e o Estado brasileiro definir o que é uma informação nociva pro brasileiro, você acha que eu vou escolher quem, irmão? Sabe? O comportamento das Big Techs em censurar quem tá falando quem é a favor da PL e tudo mais já é um indício de que essa PL é necessária. Baita indício. Nós estamos falando que o Facebook, por exemplo, tava lá fechadinho com o Cambridge Analytica vendendo informação sua, mano. Nós estamos falando de tentar criar coisas que tentam te proteger. Aquela história, é óbvio que isso não vale sempre, mas se você tá em dúvida se isso vai te prejudicar ou não, eu tenho uma dica. Não cometa crimes. É um bom indício pra saber se você vai dar merda ou não. Aí o cara fala assim, essa é a PL da censura. Se eu falar mal do PT, eles vão me censurar. Mentira! Isso é fake news pura. Hoje você pode falar mal do PT, depois dessa PL você vai poder continuar falando mal do PT. Ela visa coibir discurso de ódio. Se você falar hoje, eu queria metralhar o PT, você vai responder criminalmente. Depois da PL você também vai. O que ela visa é tentar chegar no Google e falar, e aí? Você vai deixar no ar essa porra aí? Porque ele deixa no ar de propósito. Inclusive hoje em dia no Twitter também, se você for racista, homofóbico, transfóbico, xenofóbico, você tem um canal de denúncia e você vai perder a sua conta. O que a gente quer é entender por que a Big Tech não toma uma atitude. Como disse, quem foi o colega que falou? A gente sabe, porque eles ganham dinheiro com isso. Porque sabe. Quem foi que disse aquela questão da analogia do mamilo? Quem foi que disse isso mesmo? O Orlando. O Orlando, que inclusive precisa colar aqui com a gente, para falar um pouquinho mais sobre as paradas dele. Mas enfim, uma ferramenta que consegue identificar um mamilo a um milhão de quilômetros de distância, não consegue identificar uma suástica e tirar o poste do ar? Consegue, não tira porque não quer. Porque se começar a tirar post de discurso de ódio do ar, isso murcha o media kit deles. E é isso que é o que aquela porra que visa fazer. Ela não vai implementar nenhuma nova lei para censurar ninguém. Não visa aumentar a gama de crimes em que você pode ser enquadrado. Se você está com medo de ser enquadrado, é porque você está cometendo crime na internet. Então, é aquela história. Quem não deve, não teme. O relatório deixa claro que a liberdade de expressão é direito fundamental dos usuários, dos provedores e que as proibições presentes na lei não podem restringir o livre desenvolvimento da personalidade individual, a livre expressão, a manifestação artística, intelectual, de conteúdo satírico, religioso, político, ficcional, literário ou qualquer outra forma de manifestação cultural. perceba, a sua liberdade de expressão não será cerceada e isso está no projeto. A liberdade de expressão que você tem hoje será mantida. Está escrito no projeto. O que o Doutor colocou lá... isso aí é um escárnio. Aquilo é mentira pura. É mentira pura que ele colocou no Twitter que você não vai poder exercer a sua fé porque o projeto de lei vai te proibir de colocar versículos, provérbios, sei lá, uns três provérbios lá. Isso é mentira pura. É 100% mentira. E é curioso que o Deltan Dallagnol, que é um cara que ficou famoso espalhando fake news, você vai me desculpar, além de muito mais, de ter feito muito mais coisa, é o mano do PowerPoint. O cara que tem forte convicção na hora de condenar alguém, não tem prova, mas tem forte convicção. Este homem estava apostando que a sua liberdade religiosa seria cerceada e você não poderia sequer citar os provérbios x, y, z, tal, tal, tal. Isso é mentira pura. Nenhuma vírgula da sua liberdade de expressão atual muda pós-projeto de lei aprovado. Então não caia nessa armadilha. Está aí. Alguns versículos serão banidos das redes sociais isso é mentira. É mentira pura. Reconhecido por fazer JPEGs de mentira, fez mais um. Isso é mentira. Não caia nesse discurso. Eu não estou aqui... É engraçado como o pessoal da direita usa a fé das pessoas para tentar manipular elas, né? É o bicho papão dos caras, mano. Sempre assim. É o bicho papão dos caras. É mentira. E aí ele sabe por quê? Porque é um povo numeroso pra caralho. Tem muito evangélico no Brasil. E aí ele fala assim, mano, é aqui que eu vou. Eu vou abocanhar esse povo. Vão banir versículos da Bíblia. Isso é um absurdo de mentiroso. Isso é fake news pura, tá? Então, aguarde um vídeo com maiores detalhes porque tem muitos detalhes. Agora, pra finalizar, eu só queria citar uma parada que eu ouvi. Vocês vão falar, ah, nossa, olha a referência do cara. Vai falar de Gregório do Vivier. Calma. Eu entrei, eles estavam fazendo um Twitter Spaces, né? Aquele espaço de debate por áudio. E eu entrei num trecho em que ele falava justamente sobre o seguinte. se um cara como o Gregório dentro da HBO ele propaga discurso de ódio, a HBO vai responder legalmente. Funciona assim pras mídias tradicionais, tá ligado? Se a Globo bota no ar uma matéria que fala que, sei lá, temos que matar o Bolsonaro, a Globo vai ter que responder. Não é quem falou o Bonner. O veículo tá veiculando essa porra. Tem que ser responsabilizado. O que a gente quer é que o Google, o Facebook, o Twitter entrem nisso porque eles não fazem nenhum esforço pra coibir isso. Pelo contrário, deixam rolar deliberadamente porque sabem que discurso de ódio e fake news reverbera quando reverbera dá número, quando dá número dá dinheiro. É isso, tá bom? Não cai em fake news. Quem assistiu a matéria do Fantástico agora que passou aí os jovens lá, sei lá. Do Discord. Do Discord. Pô, mano, a menina botando fogo no gato. Exatamente. Mil pessoas assistindo e a live rolando, sabe? A PL, outra coisa, isso, a PL atual, se não me engano, também não sei se ela consegue, se ela compreende o Discord, também tem essas questões. Ninguém tá falando que a PL é perfeita, ninguém tá aqui querendo falar que eu quero que o Lula censure o Bolsonaro. Não é isso, velho. A gente tem hoje uma falta de, como é quando a gente... Soberania. Nós não temos a soberania sobre as redes sociais. Quem diz o que pode e o que não pode é uns mano lá no valo do silício. Tá errado. Isso está errado. E precisa ser corrigido. Na época da eleição que o Bolsonaro ganhou, os caras estavam falando de uma mamadeira que tinha um pinto na ponta da mamadeira. Pra dar pra criança. Que que é isso? Kit gay, ensinando as pessoas a serem gay na escola. Olha o absurdo disso. É disso que nós estamos falando. Esse tipo de crime cometido. Isso tem que ser enquadrado como crime. as big techs não se importam. Elas gostam porque dá dinheiro pra elas. O projeto de lei visa de alguma maneira responsabilizá-las. Nenhuma vírgula da sua liberdade de expressão será alterada. Deixa de ser gado desse tipo de informação fake que estão propagando. E outra vez... E se essa PL passa, esses absurdos que nem o do Deltan não serão mais reproduzidos. E outra vez... Você quer que continue rolando ou você quer que seja coibido? Esses ataques que estão tendo na escola também. Todos esses grupos eles estão sendo... Eles estão organizando isso dentro de grupos de WhatsApp, de Telegram. E isso também... O governo ele tem que ter um acesso melhor a isso pra poder fazer com que isso não aconteça mais. Aí você fala Ah, mas vai deixar isso na mão do governo? No momento tá na mão do Mark Zuckerberg, filho. Exatamente. Caralho, mano. O que você escolhe? Eu sei que aí o pessoal pode falar É, mas se fosse no governo Bolsonaro... Cara, a gente tem que entender o que é certo, tá ligado? Se for pra se aplicar a lei no rigor da lei da Constituição um projeto de lei que visa responsabilizar as empresas que permitem esse tipo de conteúdo não importa o governo que seja ela precisa ser feita é uma questão de soberania nacional não é uma questão de censura se você tá com medo de ser censurado é só não cometer crime firmeza? Agora, acho que tá dito o que a gente tem pra dizer Eu vou deixar duas recomendações Por favor O Space foi o Sleeping Giants que fez Certo Tá lá no perfil deles no Twitter e o Normose também fez um vídeo muito bom ele tem um vídeo de meia hora sobre o assunto Legal Então quem tiver curiosidade aí, na verdade seria bem legal todo mundo ir lá assistir e tudo mais Bacana Porque ele fez um vídeo falando o que estão falando de mentiras sobre a PL e etc É isso Os maiores na dúvida não é um método sempre recomendado mas na dúvida vê quem tá a favor vê quem tá contra e tira a sua conclusão Exatamente Tá bom? Tira a sua conclusão tá ligado? O Twitter se reuniu com o Nicolas Ferreira pra trocar uma ideia Sabe? Não seja gado pelo amor de Deus você é melhor do que isso Tá bom? Agora eu sei que tem 111 páginas no projeto e que provavelmente quando eu for ler eu vou ver vários bagulhos que falam Ih, mas isso aqui, hein? Ih, mas isso aqui Mas mano do jeito que tá não dá Certo? Firmeza então tá dito Espero que vocês tenham gostado